Caixa de Pandora Superior Tribunal de Justiça suspende a ação contra ex-governador do Distrito Federal José Roberto Arruda A decisão vale até a definição sobre perícia A quinta turma do STJ analisou o recurso em habeas corpus do ex-governador do Distrito Federal José Roberto Arruda e do ex-secretário de saúde José Geraldo Maciel e decidiu suspender o andamento de ação penal até a conclusão de perícia do computador apreendido com o delator Durval Barbosa em 2008 ou até que a Justiça do DF esclareça a respeito de eventual inviabilidade da prova Arruda e José Geraldo Maciel foram denunciados em dez ações penais e respondem pelos crimes de associação criminosa, corrupção e lavagem de dinheiro investigados no âmbito da Operação Caixa de Pandora No recurso apresentado ao STJ, os dois contestaram decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que negou os pedidos de provas, formulados pela defesa em outra fase do processo Entre os pedidos, estava a repetição da perícia em equipamentos entregues por Durval Barbosa, delator do esquema de corrupção Ao analisar o recurso, o relator, ministro Reinaldo Soares da Fonseca, verificou que a diligência já foi deferida pelo TJDF E que o juiz de primeiro grau pediu esclarecimentos a respeito da medida Mas como ainda não houve resposta, Reinaldo Soares da Fonseca considerou necessário aguardar o envio da perícia ou dos esclarecimentos solicitados A quinta turma seguiu o voto do relator